Pare de Brigar Comigo Ficar dizendo que vai me perder Você sempre me maltrata Quando sai batendo a porta Sem querer me ouvir Vivo em casa aborrecida Deve haver algum motivo Pra você querer sair Será que pintou outro alguém na jogada Preciso saber o que deu em você Bringando comigo Inventando motivos Pra me ver sofrer Que tipo de amor é esse amor que maltrata? Que tipo de amor é o que você me dá? Primeiro me abraça E depois faz pirraça pra gente brigar Tenta me fazer ciúme Sai com as amigas que não diz pra onde vai Isso já virou costume E eu já quase não me importo quando você sai Essa sua indiferença Muitas vezes você pensa que eu não sei te amar Eu estou apaixonado Eu te quero do meu lado Mas você só quer brigar Será que pintou outro alguém na jogada? Preciso saber o que deu em você Bringando comigo Inventando motivos Pra me ver sofrer Que tipo de amor é esse amor que maltrata? Que tipo de amor é o que você me dá? Primeiro me abraça E depois faz pirraça Pra gente brigar Será que pintou outro alguém na jogada? Preciso saber o que deu em você Bringando comigo Inventando motivos Pra me ver sofrer Que tipo de amor é esse amor que maltrata? Que tipo de amor é o que você me dá? Primeiro me abraça E depois faz pirraça Pra gente brigar